O prazer de comer está ligado ao cheiro da comida. Claro que a gente vai sempre ver a aparência, o sabor da comida, mas o cheiro que proporciona a gente aquela vontade de comer. Eu adoro comer, adoro cozinhar. Então, vou preparar um frango, cortei ele em pedaços, vou temperar com algumas ervas, algum escondimento, como a páprica, como um pouco de pimenta, vou adicionar um sabor extra a ele, com algumas coisas que vai torná-lo mais, o sabor mais doeador, colocar um pouco de gengibre, colocar um curry, e a gente vai ver como é que vai sair. A minha ideia é de colocar também hoje um macarrão. Os ingleses costumam dizer que é uma salada. Eu não vejo por esse lado, eu vejo como um macarrão com um molho de creme. Um molho simples de creme com a pasta de amendoim, para dar mais sabor, para deixar um pouco mais aquele gosto duradouro na boca, da coisa que você comeu e está saboreando durante algumas horas depois. Então, eu vou preparar essa comida para hoje, e vamos ver como é que vai sair o vídeo. Eu desejo a todos que aprendam as receitas, porque são simples, rápidas, para aquela pressa do dia a dia, vai deixar um pouco mais fácil fazer comidas que sejam feitas rápidas, e deixar um gosto que a gente vai levar para o resto do dia. Se for à noite, nós vamos passar uma noite muito agradável, porque saboreava uma comida tão gostosa. Vou deixar o macarrão sendo preparado, para depois acrescentá-lo ao molho. Vou deixar o macarrão ser preparado, para depois acrescentá-lo ao molho. Cortei o frango em pequenos quadrados, temperei com alho, com uma cebolinha e uma salsa, adicionar um pouquinho de pimenta, e vou levar ao fogo para deixar dourar. Coloquei um pouco de azeite, alho, páprica, noz mostrada, coentro, genziva, flores, e uma pitada de erva doce. Agora, dá uma mexida, e trazer o frango. Vamos, então, acrescentar o frango e a salsinha. E a salsinha. agora, é só deixar dourar. Agora, é só deixar dourar. isso vai levar mais ou menos uns 10 minutos no fogo alto. Não gosto muito de cozinhar no fogo baixo, porque demora e eu não tenho muita paciência para ficar esperando a comida ficar pronta. Já ficou com água na boca. Vou deixar amacar. Nesta vasilha, com um pouco de água no recipiente, vou colocar o creme de amendoim, que é uma pasta de amendoim, bem cremosa, doce, meia salgadinha também, e um pouco de suco de limão e azeite. e um pouco de suco de limão A ideia é que fique no meio um creme para ser jogado no macarrão e incorporar o macarrão, o sabor, no creme. Isso vai dar uma diferencial no gosto do macarrão e vai deixar a boca com um sabor permanente durante a refeição e do amendoim. Acrescentar o limão para dar um pouco aquele azedinho. Misturar um pouco mais e vamos acrescentar ao macarrão. Já está feito o molho. Eu gosto do macarrão usar o macarrão caseiro porque o sabor fica meio diferente, então vamos acrescentar um pouco do macarrão a esse molho ao creme de amendoim. agora é só misturar o macarrão para a gente ver como é fritoso. isso vai proporcionar a quem vai comer a ideia de uma refeição gostosa e é o que a gente precisa na hora de comer é comer uma comida que faça a gente ficar com vontade que aquela refeição não acabe que ela dure um pouco mais que esse preze se prolongue e no dia a dia a gente acaba se alimentando mal cada corre-corre os afazeiros vê que o creme está incorporando bem o macarrão cada filho do macarrão tem que estar incorporado a esse creme para que o seu prazer de comer aumente a cada garfada que você deve pronto o macarrão o macarrão já está devidamente pronto agora vamos ver o frango frango vou despejá-lo numa vasilha para a gente ver como é que ficou vou despejá-lo Agora vou deixar o frango aqui e vamos ver como ficou o sabor, pelo cheiro que está aqui na cozinha, deve já ter espalhado pela casa, então está um cheiro delicioso, eu vou montar um prato agora para mim e vamos ver como é que ficou. Bem, agora é a hora de ver como ficou esse frango. E agora o macarrão. O frango está delicioso, bem dourado, incorporou bem as ervas e o condimento. O macarrão adicionou bem a ideia do creme de pasta de amendoim. Uma delícia, um sabor que faz o céu da boca sentir o paladar na língua, está uma delícia. A ideia do caldo, do suco de limão, deu uma pegada melhor no macarrão, está uma delícia. Eu espero que vocês tenham aprendido a receita, uma receita rápida, fácil de fazer, para a gente que não tem muito tempo. Eu faço comida para mim mesmo, então não gosto de ficar perdendo muito tempo, então eu preparo sempre algumas coisas assim mais rápido. Você pode fazer uma salada para acompanhar, mas essa é a receita que eu queria passar hoje. Espero que vocês possam gostar aí da ideia e fazer, porque realmente o prazer de comer é algo que nós não podemos perder nunca. Até o próximo vídeo.